Novilã News, resumo de novelas Malhação, capítulo 160 Katia pede perdão a Caun e afirma que chamou a polícia para prender Roger Phil sugere que Bemê fale com Anderson para produzir sua nova música Katia pede que Doris ajude Caun a voltar para sua casa Juca repreende o comportamento competitivo de Ellen e Jota Roney convida Maria Eduarda para sua apresentação na balada Paz e Amor e Josefina se incomoda Caun se emociona com a homenagem de MB Tina e Anderson se aproximam e Samanta percebe Maria Eduarda e Gabriel chegam para ver a apresentação de Roney e Keyla Caun provoca Tato que admira Keyla no palco